Agora eu tô aqui com o secretário de infraestrutura e a gente vai falar sobre essa liberação do viaduto da T63. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre essa perícia aí do caso da mulher ali do Eixão. Deixa eu primeiro mostrar aqui o movimento através das imagens do Kleber Magrão. O movimento na T63 agora tá mais intenso do que aquele horário que a gente entrou. O trânsito tá fluindo. Já conversei com alguns motoristas, Marcelo, que estão dando graças a Deus que já foi liberado. Porque realmente aqui, nesse trecho que a gente tá, ficava um movimento danado pra quem passava nos horários de pico. Eu vou conversar agora com o secretário de infraestrutura aqui de Goiânia, o Everton Smaltz, que ele vai falar um pouquinho mais sobre essa liberação, como que foram essas obras. E agora que o viaduto também vai virar uma galeria. Secretário, primeiro, todas as placas foram retiradas, foi uma determinação da prefeitura. E o que vai ser feito aqui ainda? Bom dia pro senhor. Bom dia, Nayara. Muito bom dia a todos. Realmente, hoje tá sendo devolvido, né, pra população, em total segurança, o tráfego no viaduto. Esse foi o principal, a principal situação que a gente aventou desde o início. A segurança de forma completa. A partir do evento, foram feitas várias ações, no sentido de verificações constantes, pra ver o comportamento da estrutura. Alguns relatórios foram feitos com os técnicos. E esse último, após a intervenção nos dois pilares que tiveram o decapamento de concreto e que foram realizadas as obras, uma última revisão deu por conta da integridade completa na conformidade do que tinha sido previsto. Vai ter um acompanhamento ainda, durante um mês, como forma de mais segurança, que é o principal fator. Com relação às placas, elas foram retiradas para, inclusive, melhorar a segurança daqui mesmo. É previsto, em conformidade com o que o prefeito Rogério afirmou, que aqui seja transformado numa região, assim, mais revitalizada, que tem a arte urbana, como tá sendo feito nos outros novos viadutos. Agora, secretário, então, ainda pode ter alguma interdição aqui no viaduto da T63, até mesmo, quando for feita essa obra? Na verdade, quando forem feitas as pinturas, né, a chamada Galeria de Arte, pode ter mais uma interdição? Ou vocês devem organizar esse cronograma para acontecer, por exemplo, nos finais de semana? Esse próximo trabalho ficará ao encargo da Secretaria de Cultura, mas contará com o apoio da Secretaria de Infraestrutura, como também da Secretaria de Mobilidade. Com relação à obra em si, não tem mais nenhuma interposição para que haja qualquer alteração de tráfego. No caso da implantação, isso poderá ser previsto e, como exatamente você disse, deverá ser realizado com uma programação prévia para que não haja mais transtornos. Agora, secretário, esse incidente que aconteceu, que acabou levando à interdição do viaduto, a retirada das placas gerou um custo para a Prefeitura, que a Prefeitura não previa, né, porque demorou para ser feito, foi assim, até rápido, diante do que aconteceu. Já que abalou boa parte da estrutura, o fogo acabou consumindo uma boa parte da estrutura e dando um trabalho maior. Já tem aí uma estimativa de quanto que custou esse trabalho de limpeza aqui do viaduto, de retirada das placas e até mesmo de reforço das pilastras? A parte estrutural, o custo foi mínimo, realmente foi muito baixo em consequência da não gravidade. A grande questão era ver o comportamento de toda a estrutura em termos de segurança. Isso realmente requer um certo tempo. Existe um protocolo para isso. Incêndio, estrutura concreta em presença de incêndio, tem que ser feita as várias verificações. Mas a intervenção em si, o custo foi muito baixo. A intervenção da tirada, retirada das placas foram feitas pela própria secretaria, como também todo esse serviço foi feito pelos próprios funcionários da secretaria. Secretário Marcelo Vidal quer perguntar. Pode falar, Marcelo. Para a gente encerrar com o secretário, Nayara, gostaria de saber como é que estão as obras em outros pontos da cidade. Por exemplo, ali na região da Praça Cívica, obras do BRT, como é que está o andamento dessas obras? Tem alguma previsão? Para a gente encerrar, secretário Marcelo está perguntando de outras obras aqui na cidade, como da Praça Cívica, do BRT, tem alguma previsão de entrega? As obras do BRT, a previsão definida com a Caixa Econômica Federal seria por volta de outubro, novembro. Nós estamos falando das obras físicas, sendo que realmente vai existir um delay de tempo, que é uma previsão para a funcionalidade para março. Março ou abril, em decorrência das instalações da parte de equipamentos que serão feitas com a supervisão das CMTC. Marcelo, secretário, muito obrigada pelas suas informações, um ótimo dia para o senhor. Então, Marcelo, liberado aqui o viaduto da TMA3, uma ótima notícia para os motoristas, para quem passa diariamente por aqui. A gente está vendo imagens aí do trânsito fluindo, olha só, os carros subindo já, quem vai ali para a região do Pedro Ludovico, Terminal Isidória, Jardim Goiás, o pessoal está indo por cima tranquilamente, trânsito tranquilo nesse horário, a gente sabe que daqui a pouco acaba ficando mais intenso, mas com essa liberação da parte superior do viaduto, com certeza vai melhorar muito aqui o trânsito, viu? E quem fala é uma motorista que passa aqui sempre. Essa é a minha rota para casa, então, estou feliz junto com os outros motoristas. Marcelo? Maravilha, então, muita gente comemorando a liberação do tráfego aí no viaduto da TMA3. E é um viaduto bonito, é um trânsito bonito, é um dos pontos turísticos, um dos principais pontos aqui da capital, porque você passando por cima do viaduto ali, você tem uma visão da 85, é um local bonito ali pertinho da região da Serrinha. Cruzamento da TMA3 com a 85. Obrigado, Nayara, obrigado também ao secretário pela participação com a gente aqui no Balanço Federal. Obrigado.